Fala você, patrocinador, fala você que acredita nessa peça de Penapoli mais uma vez Nós estamos chegando na grande disputa final Marco Antônio Eu cheguei no rodeio pra quem é Penapoli? Eu cheguei no rodeio pra me divertir E o que? Veio a primeira da grande disputa final Ele é o Cristian Oliveira Ele representa o Turma Arama no Minas Gerais É o trapaceiro É da companhia do Betinho Figueiro É da porteira do Fernandinho Hapt Fibre, é no Humberto, como é que tá aí? Chespe Sabar Vai começar no pé do Atlântico e Sinistro Esse é o turbilhão É pra você turbilhão das arenas Grande profissional que você foi Parabéns a sua mãe, a Juliane Abriu, abriu a porteira Começou, começou, começou Pé na polícia, disputa final Ajeitando e parando, desocupou tudo e embora Marco Antônio Que pena meu companheiro Marco Antônio Cristian Oliveira Competidor na disputa final Libera pra nós, alemão Boizão já deu um pulo alto, esticado Na hora que foi entrar pra girar Entrou pra esquerda O cowboy já foi subindo as pernas dele Foi afastando da corda Perde o time da montaria Desce antes do tempo E não é avaliado na disputa final Ele vem da fábrica de peões O touro é canastra É da companhia Marca J É do Joãozinho Rima O queixinho tá na correia O queixinho chegou na correia Coisa fica feia, Rogério Queixinho na correia As coisas fica feia Pra cima dele, meu queridão É parar Abriu a porteira no canastra No canastra, explodindo, batendo Pegando, 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 pegando Pegando, pegando O povo gosta Deu, caçando a altura fora Dedo pra cima E sinal de positivo Dos nossos juízes Ele comemora na disputa final Não deu bola pros pulos do touro canastra Olha só a experiência O arrojo A técnica A coragem A determinação Do pequenininho Murilo Queixo coladinho no peito Braço pra trás da nuca Braço pra trás da nuca A nota dele vem chegando 87,50 pontos Ele é o Florizó do Brito É a disputa final Valendo o título de campeão Pena Flores 2022 Segundo sonho de atleta De 19 a 22 de outubro de 2023 Terceiro sonho de atleta Codebus Já sinalizou o presidente Neto aí Florizó do Brito de Avernala O touro é guarda-costa É do gancho W.O. Estamos em Penápolis Na terra de Maria Abre a porteira O guarda-costa O guarda-costa Ajeitando Ajeitando Absorvendo Ai 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 Desocou tudo em boa Olha meu companheiro Marco Antônio Daqui de onde eu estou Foi visivelmente Olha a saúde desse touro Olha a altura que ele sobe Toro guarda-costa Aqueles pulam ali Na hora que ele toca Com a mão no chão Dá um sulavanco No braço do cowboy A mão dele escapa da corda Ele fica falando sozinho Somente com o tempo E não é avaliado É o Vitor João Vitor Eu gostei Ele que apresenta a Liz É no avatar É da companhia GSM Em Penápolis Como é que está aí Pediu 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 Ajeitando Ajeitando Pegando por baixo Pegando por baixo Pegando por baixo Pegando por baixo O povo gosta Ser Sessão Eu conversei com ele Hoje à tarde Lá no sítio E ele me falou Rogério Eu estou com a cabeça Focada Rogério Hoje eu vou Com a faca do rambo Eu vou pro tudo ou nada Olha só alemão Volta pra nós alemão Olha que passada linda Toro avatar É toro de show Do meu companheiro Fumin Já deu um pulo alto Entrando na esquerda Vem na mão dele A gíria que a gente usa Dentro do rodão Daí dormiu Dormiu na roda É toro de show Queixo coladinho no peito Braço pra trás da nuca Braço pra trás Braço pra trás Olha a nota dele Ele assume a liderança É a maior do rodeio 90,25 pontos Luiz Luiz Azevedo Luiz Felipe Azevedo Ele representa a Buritama O touro é máximo Ele é a companhia do Pereca Valendo o pé na ponte 2022 Pediu, pediu, pediu O porteiro manda pra fora Vai Filipim Vai Filipim Pegando e ajeitando Pegando e ajeitando Em cima da munheca Em cima da munheca O povo gosta Dedo pra cima, sinal de positivo dos nossos juízes E o filho do velho doido vai ser avaliado Esse é o conhecido Filipim Filipim da Biritama Olha só que pulo complicado na saída Entrou girando na esquerda, de contramão Olha o braço dele, como é que ele traz na remada Ele não entra no território do touro Repara que aquele braço dele solto Ele leva na meia altura Na hora que vai esticar ele trava Porque ele sabe se afastar da corda, ele desce Ele conclui os 8 segundos A nota dele vem chegando 89,75 pontos Parabéns Filipim Da cidade de Clementina, ele é o conhecido Jacaré Da cidade de Biritama, ele é o conhecido Gerson Marques Da cidade de Penápolis, ele é o Alisson E da cidade daqui de Penápolis, ele é o conhecido Tio Fih Juntos eles são os nossos anjos da arena O que é isso? O que é isso? Ainda é o seguinte Abertura